No vídeo de hoje a gente vai descobrir por onde andam os integrantes das bandas infantis que explodiram e fizeram a alegria da criançada nos anos 80 e 90. Fala, noventistas! Aqui é o Noji e vamos começar falando do grupo Ping Pong, você lembra? No começo dos anos 90, o saudoso Arnaldo Sacomani, que foi também produtor da Mara Maravilha e produziu álbuns de muita gente famosa, tipo Fabio Jr., Tim Maia e muitos outros, resolveu lançar a sua filha, Thaís Sacomani, num grupo musical infantil chamado Ping Pong. Junto com ela, os integrantes Leandro, Michele, Rodrigo e Nelsinho lançaram a música chamada Estrela Amiga, escrita pelo Sacomani e seu amigo Thomas Roth, que também foi jurado do Ídolos futuramente. O hit fez parte da trilha sonora da novela Felicidade, da Globo, em 91. O grupo passou por algumas mudanças na formação, mas justamente a única que ficou do início até o fim foi justamente a Thaís. Eles se apresentaram muito no programa da Mara Maravilha, já que o Arnaldo era produtor da apresentadora, mas em 94 o grupo já estava numa fase adolescente e acabou se desmanchando. De todos os integrantes que passaram pelas duas formações ali da banda, só se tem informações sobre a Thaís e o Nelsinho, que decidiram seguir carreira musical, mas se sabe que os demais abandonaram a carreira artística. Depois de um tempo, o Nelsinho acabou mudando de profissão e hoje trabalha no ramo publicitário e é dono da Red Snack, uma das maiores, mais conceituadas agências do Brasil. Já a Thaís seguiu cantando, tendo participado da música Varinha de Condão, junto com o Edu Camargo, para a trilha sonora do remake de Carrossel. Hoje a Thaís é casada, tem dois filhos e além de cantora, também é compositora e ela tem também um canal no YouTube chamado Thaís Nascimento Sacomani, onde ela conta um pouco da sua história, posta várias dicas e também muita música. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, mas muito mesmo, extremamente emocionada. Se em algum momento eu chorar, quando eu falar do meu pai, relevem a emoção de estar fazendo a minha missão de vida. Como todo mundo sabe, um dos grupos infantis de maior sucesso nos anos 80 foi o Balão Mágico, formado pela Simone, o Tobi, o Mike e o Jairzinho, que começou em 82 e terminou ali em meados de 86. Mas no ano seguinte, a gravadora CBS já estava testando novas crianças para formarem um novo grupo e eles acabaram escolhendo as filhas da cantora Adriana, um nome já muito famoso nos anos 80, a Nathana e a Tawani, assim como o Rodrigo, que é irmão da ex-integrante do Trem Alegria, a Vanessa, para formar então esse novo grupo chamado A Nova Turma do Balão Mágico. Apesar de terem lançado um único disco que levava o nome da banda, eles receberam um disco de platina pela venda de mais de 300 mil cópias e ficaram em sétimo lugar nas paradas de sucesso do Brasil na época do seu lançamento, com o hit Bruxinha. Hoje em dia, tanto a Tawani quanto a Nathana ainda seguem na carreira musical, fazendo backing vocal nos shows da mãe. Já o Rodrigo segue a vida como músico e produtor musical e ainda lembra com bastante carinho a sua época de popstar infantil. Então hoje você é produtor musical e ainda continua trabalhando com música, né? Eu sou produtor musical, trabalho com música ainda, produzo vocal, produzo disco, produzo voz, produzo tudo. Formado em 99, o grupo infantil Molecada fez bastante sucesso com as crianças, embalados pela mania nacional que era o grupo El-Chan. Foi de brincadeira, foi de brincadeira, te vi uma vez e me apaixonei. O trio foi lançado pelo Raul Gil e era formado por Kleber Ramos, que tinha o apelido carinhoso de Jacarezinho, e pelas meninas Juliana Lee e Tatiana Ruiz. Juntos, eles lançaram cinco álbuns e um VHS numa trajetória que durou cinco anos. Com o fim do grupo, a Juliana seguiu a carreira musical, trabalhando bastante como cantora. Ela fez parte dos jurados do programa da Record Canta Comigo Tim e hoje, com 30 anos, ela é influencer no Instagram, onde fala sobre moda e beleza. Já a Tatiana hoje tem 32 anos e atuando em uma área totalmente diferente e fora da mídia. Ela se mudou para Curitiba, se formou em Direito e hoje trabalha como policial militar. E o Kleber, o eterno Jacarezinho, hoje está com 30 anos e continua no ramo artístico, trabalhando com dança e atuação. Por exemplo, todos na minha família dançam. Se tiver um churrasco lá na casa dos meus pais, você vai ver a galera dançando ali na sala, e você vai na cozinha, vai ter uma galera dançando, assim. Então é uma família de artista, família de capoeirista. O grupo feminino Meia Soquete surgiu em 87, idealizado pela gravadora RGE Discos, que queria preencher a vaga que o trio X-Peters tinha deixado depois que terminou. O primeiro álbum tinha o mesmo nome da banda e veio com o hit Domingueira Dançante. O grupo se tornou um enorme sucesso nos anos 80 e era presença em tudo que é programa de TV. Elas gravaram só dois discos juntas, em 87 e 89, então decidiram acabar com o grupo em 1990. Pra surpresa de muita gente, depois de mais de 30 anos, o grupo se reuniu numa apresentação surpresa no programa Faustão na Band, agora em 2022. A Anny, a Kalu e a Cintia acabaram deixando de lado a carreira artística e hoje seguem carreiras convencionais no anonimato. Já a Adriana, a gente sabe, né? Seguiu a carreira de modelo e depois tornou uma das maiores apresentadoras da TV no Brasil, sendo que hoje em dia, com 50 anos, ela é casada, tem um filho e é quem comanda o programa A Fazenda da Record. É isso, recado dado e jogo que segue. Pra curtir mais A Fazenda, acesse o playplus.com e assine agora, porque tem conteúdo aberto, viu? Os abelhudos surgiram em 85 durante o Festival dos Festivais da Globo. Eles acabaram não ganhando o primeiro lugar, mas a apresentação da música O Dono da Terra foi o suficiente pra chamar a atenção da Som Livre, que acabou contratando a banda. Ao todo, o grupo lançou cinco álbuns entre 85 e 89 e junto com o Balão Mágico e o Trem da Alegria, eles dominaram as paradas de sucesso ali naquela década. Durante a sua existência, o grupo passou por várias formações, mas a que ficou mais marcante foi o trio, né? A Renata, os irmãos Rodrigo e o Diego Saldanha. E o legal é que volta e meia, os três se reúnem pra fazer algum show com os maiores sucessos da banda. Hoje em dia, a Renata trabalha com nutrição, é casada e tem três filhos. O Rodrigo acabou se formando em engenharia mecânica e também é casado e tem duas filhas. Já o seu irmão, o Diego, ainda trabalha com música, é compositor e também baterista. Mais de 30 anos depois do fim do grupo, eles se reuniram novamente, recentemente aí, pra regravar um clássico da banda. Dia de Paraíso. Mas e você? Se lembra dessas bandas? Você gostava? Você tinha algum LP, algum disco das bandas infantis que a gente citou? Qual era a sua preferida? Comenta aqui embaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu gostei, compartilha com seus amigos, com sua família, com todo mundo. Lembrando que pra se tornar um noventista é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós já aqui e... Valeu!